Juninho Rocha, o Cowboy do Brasil Onde ele deve estar agora, quer me procurar Mas seu orgulho bobo não vai aceitar Cê vai morrer de falar, que não quer mais voltar Mas que me ama cê não pode negar Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assumi também Por que queria tá aqui, perto de mim Juninho Rocha, o Cowboy do Brasil Tá gostando da vida só pra mostrar que tá bem Só que eu sei muito bem que não tá nada bem Arranjou alguém Só pra mostrar que não tá sem ninguém Me disseram que você sempre que bebe chá Me pergunta onde ele deve estar agora Quer me procurar Mas seu orgulho bobo não vai aceitar Cê vai morrer de falar, que não quer mais voltar Mas que me ama cê não pode negar Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assume também Por que queria tá aqui Eu tô sabendo que você não me esqueceu Só que não quer assumir, que vive pensando em mim Fiquei sabendo que você já tem alguém Mas não assume também Por que queria tá aqui, perto de mim Eu tô sabendo que você já tem alguém Por queichen? Eu tô sabendo que você já tem Eu tô sabendo que eu tô sabendo que você já tem alguém E eu tô sabendo que eu não sei Que dia tem eu sei Ô cabrinho que temoso meu irmão, cê é doida bai O cara fala pra ele consertar Ah não, tá raque Ela quer se casar comigo Só que eu sou o desmantelho de dia Eu tô em casa de noite, eu vou com o piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Foi a janela, já avisei Porraquinho, hoje eu fiz ver o mistério Eita filha, cara, quem briga esses dois Vem com o GSD que vai tocar o paredão É um briga-briga Não, se você dizer realmente É pior ainda, é uma briga-briga Deus, me livre Você é cara de São Paulo Não pode dar São Paulo Um abraço, São Paulo Pra você por aqui Me livre, me livre Barra no sítio do meu pai E daria o piseiro É bom demais Não vai ter hora pra acabar Só vou sair daqui E quando o dia clarear Oh, 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 oh É o piseiro que esperou Oh, 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 oh E o Brasil conquistou Vai, 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 vai Isso é GSD, da pegada do piseiro Ela quer se casar comigo Só que eu sou o desmantelho de dia Eu tô em casa de noite, eu vou com o piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Vai, 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 vai